Vamos lá, no que concerne a noção de gestão de processo julgue o item subsequente O modelo genérico de um processo qualquer, mas que seja controlado Pode ser descrito por entradas, planejadas, transformações controladas e resultado previsto Pessoal, essa questão está perfeita, eu trouxe aqui um conceito de processo Um processo é um conjunto de atividades interrelacionadas que busca gerar valor ao cliente E aqui é uma exemplificação clara de um processo simples Aqui está falando um modelo genérico, um modelo de um processo qualquer que seja controlado Pode ser descrito de entradas planejadas, transformações controladas e resultados previstos No caso aqui, pensa aqui em uma empresa, vai entrar ações e entradas, os inputs, pode ser insumos Aí vai estar aqui dentro da empresa, vai haver uma transformação E vai sair o que? Um produto, enfim, outputs, as saídas Isso aqui não necessariamente estou falando de empresa, mas no caso do serviço público Chegou um processo em determinado setor e aquele processo vai o que? Vai haver valor, vai ser agregado valor a ele, vai ter coisas que vão ser acrescentadas Vai ter coisas que vão ser modificadas e tudo isso o que? Ele entrou, houve uma transformação naquele processo e saiu um outro produto, resultado, enfim O prosseguimento, então é isso, questão de gerar a lei Um modelo genérico de um processo é isso, esse é o sisteminha que você tem que ter em mente Entrada, transformação, saída É um modelo simples de processo Então essa questão está correta, por quê? Porque está falando aqui, qualquer modelo de processo qualquer Mas que seja controlado Beleza, você controla a entrada Você não vai colocar qualquer coisa para entrar E pode ser descrito por entradas planejadas Isso mesmo Aí está entrando Aí vai haver uma transformação E essa transformação vai ocorrer aquilo que você quer Está dentro da sua organização Então vai acontecer o que você quer E o resultado, você já imagina aqui dentro da transformação Que resultado você quer ter Por isso é resultado previsto Então não tem nada complicado É muito simples de se entender Um processo pode ser representado praticamente em qualquer coisa, entendeu? Seja em uma escola, nos seus fazeres diários Pode ser representado através de um processo Então não tem muito o que explicar E a questão, eu só estava perguntando isso Em 2018 Um processo qualquer, mas que seja controlado Pode ser descrito por entradas planejadas Transformações controladas e resultados previstos Isso mesmo, questão Estão aqui Correta Questão correta Valeu E aí Se stimulna